nas eleições de 2002. De lá para cá, muita controvérsia em torno do seu nome e ele retorna, por meio de entrevistas e posicionamento público, à vida política nacional. Eu converso hoje com José Dirceu. Boa noite, Zé. Boa noite, Fernando Haddad. Um prazer revê-lo e também poder ter essa conversa com você. Já tivemos muitas, pessoalmente, dentro do PT, às vezes publicamente, como faz parte da política, mas vai ser o nosso primeiro papo reto, como diz. Bom, eu conheci você, Zé, você deve se lembrar. Eu conheci com você um pouco antes do início da campanha das diretas. Eu militava no movimento estudantil, na época com o Eugênio Buti, que acabou fazendo um perfil seu importante na revista Playboy. Foi uma primeira apresentação da sua figura depois do processo de redemocratização. E passei a militar no PT em 83, já naquele período em que o povo foi para a rua pedir direta já. E, enfim, de lá para cá, fiz minha carreira acadêmica, sempre participando dos debates internos, programáticos, sobretudo, do PT e da esquerda em geral. E eu conheci você já como uma figura que, enfim, organizava as forças progressistas em proveito de um projeto de desenvolvimento que o Brasil nunca tinha vivido no passado. Um projeto de desenvolvimento com forte inclusão social, porque, desde o começo, nós imaginávamos que o desenvolvimento no Brasil não se daria sem contar com os contingentes da sociedade brasileira que haviam sido desprezados ao longo da sua história. Então, eu queria começar falando exatamente disso. A que você atribui à crise política? Porque, veja bem, ciclo econômico, toda economia vive, tem altos e baixos, tem erros e acertos. Nós poderíamos passar horas aqui discutindo se o Lula cometeu algum erro na área econômica, se a Dilma cometeu algum erro na área econômica, se é o ciclo do capitalismo pelo qual toda a sociedade moderna passa. Mas existe uma óbvia crise política de pano de fundo. Tem alguma coisa por trás disso tudo que muitas pessoas estão tentando decifrar. Eu queria, assim, qual é a tua visão sobre essa crise política que se arrasta já há tanto tempo no Brasil? O que aconteceu, na tua opinião? Já bem, o Brasil, como todos os países, as crises políticas são reflexo da construção do país e da disputa da riqueza do país, da forma de produzir essa riqueza e dessa distribuição. A classe trabalhadora brasileira tem 100 anos. Ela lutou esses 100 anos para se constituir, para ser reconhecida a sua cidadania, a sua participação na vida política do país, seu direito de se organizar e também seus direitos sociais. Na verdade, a distribuição de renda, tão falada distribuição de renda. As crises se deram em torno de quem governa o país, como o país cresce e se desenvolve, como ele usa as riquezas que ele tem e benefício de quem. Foi assim, a escravidão, colonial primeiro e depois do império, a República Vera, que era uma república de proprietários de terra, não votava analfabeto, não votava mulher, o voto era censitário, então votava quem tinha propriedade, e a irrupção das classes médias que os tenentes representam e da classe trabalhadora em 17, que todos nós estamos aqui hoje, conhecemos. E ela vem se constituindo. Então, as crises políticas se dão pela disputa do governo, da forma de governar, mais democrático ou menos, e as classes trabalhadoras lutaram esses 70 últimos anos para ter voto, para ter seus partidos, para ter seus sindicatos e para ter participação da renda nacional. E as classes nossas dominantes, as nossas proprietárias, a sua burocracia civil-militar que ela sempre organizava, a educação fundamental no Brasil, foi uma luta, certo? O acesso à universidade se deu, na verdade, do nosso governo, com você, inclusive, ministro da Educação. Eu acredito que as crises políticas são reflexo dessa luta. Essa atual é reflexo, primeiro, do roupimento do Pacto Constitucional Democrático de 88, porque ficou estabelecido, depois da experiência de 21 anos de ditadura, nós já tínhamos tido sete anos no Estado Novo, o governo Dutra foi um governo repressivo, antes da Revolução de 30, não havia democracia no Brasil, não havia um pacto que o país ia resolver todas as suas contradições, essa disputa que existe em torno das formas de governo, de governar para quem, como produzir, como aumentar a riqueza do país, como distribuí-la, democraticamente. eles rasgaram, o PSTV não aceitou o resultado de 14, reuniu forças políticas, aproveitou o ciclo econômico, a crise econômica, imagina se fosse razão. Na verdade, eles fizeram um parlamentarismo com a Dilma, como se fosse destituir um governo pelo parlamentarismo. Aí arrumaram um pretexto das pedaladas, que é um golpe com a anuência do Supremo e, particularmente, com muita responsabilidade do PSTV, do DEM, do MDB, do chamado Centrão. Então, eles romperam. E o pior, em seguida, eles começam a desmontar o pacto social, porque o Brasil se entendeu em 88 que haveria uma maior participação das classes trabalhadoras da renda nacional. Como é que isso se expressa? Pelo salário, mas também pela educação pública gratuita, por uma saúde universal, pelo acesso ao lazer e cultura, porque o saneamento chega a ele, porque ele pode comprar uma casa, como toda a Europa fez, depois da guerra, 80% subsidiada, porque diz que se trata, ninguém vai poder pagar uma prestação de uma casa ganhando 3, 4 mil reais por mês, uma renda familiar. É preciso que o Estado subside essa casa. E aí o choque se deu porque eles derrubam o governo a Lava Jato, que poderia ter combatido a corrupção, porque houve corrupção, como há hoje na administração pública. Eles se aproveitaram dessa corrupção para responsabilizar primeiras empresas e quebrar as empresas e destruir o setor de serviços, que era o setor mais moderno que estava transformando o Brasil num setor de exportação de capital, tecnologia e serviços, que é quando o país dá um solto na integração regional e no desenvolvimento. E, para criminalizar o PT e o mais grave, para montar um processo, sumar o político de exceção contra o Lula e levar o Lula à prisão. e formaram o cenário de 18, que você também nos representou como candidato na impossibilidade legal do Lula a ser, na verdade, uma violência, mas constitucional, mas ele estava condenado. E acabou o PSDB, o DEM, o MDB, que disputava conosco desde 89, centro-direita, centro-esquerda, democraticamente o poder, tanto é que o Fernando Henrique governou 8 anos, o Lula assumir governou 8 anos, a Dilma poderia ter perdido a eleição de 14 ou 18, nós temos uma oposição, nós quebraram esse pacto social mais grave do político, às vezes, porque eles estão levando o país a uma situação que nós estamos vendo agora, e o Bolsonaro, eles perderam a hegemonia do eleitorado de centro-direita do Brasil para a extrema-direita. Aí vem um governo obscurantista, autoritário, militarizado, e eles vão para a oposição, mas querem preservar o modelo econômico. E querem, no fundo, no fundo, o Bolsonaro não, o Bolsonaro diz claramente, a esquerda não tem lugar na democracia que ele sonha, ele não dá legitimidade para o marxismo cultural à esquerda, aí ele põe o William Bonner, põe a Miriam Leitão, a esquerda para ele é capaz de, daqui a pouco, um jornalista, qualquer jornalista aí, Helio Gasper, é capaz de ser classificado também como comunista, ou seja, sem oposição. Do jeito que o Trump está ainda, daqui a pouco, até o Trump vai para... Exatamente, bem lembrado. Então, a crise política atual, ela é resultado, crise política sempre vai haver erros, eu fico sempre pensando o seguinte, o Fernando Henrique deu, duas vezes o Brasil quebrou, apagão, vendeu um patrimônio de um trilhão de dólar por 100 bilhões, aumentou a carga tributária em 7%, fez câmbio fixo, burrice econômica maior que o campo fixo, é difícil, criticam a Dilma por causa da tarifa de energia, por causa do congelamento da gasolina, por causa das deconerações, do aumento do déficit público, pensa bem, fazer três anos de campo fixo com 27,5% de juros reais, quer dizer, a dívida pública dobrou com relação ao PIB do governo Fernando Henrique, nem por isso, o PT, porque, esse dia, eu ouvi uma jornalista, acho que foi a Vera Magalhães, na Roda Viva, dizendo que o PT pediu o impeachment de todos os presidentes, menos os dele, não é verdade, o PT não pediu de nenhum, nem agora não foi o PT que pediu o primeiro, foi o PDT, PSD, Rede e PV, agora, o Bolsonaro, que é mais do que necessário e legal e constitucional. Não pedimos o Itamar, o PT aprovou a palavra de ordem fora do Itamar, o Itamar, temer lá em Belo Horizonte, mas o partido nunca levou isso à prática. O Fernando Henrique, nós não pedimos, ficamos derrotados em 98, essa palavra de ordem, no Belo Horizonte, no Congresso do PT, eu conduzi essa posição de não aprovar, eu falei, você vai perder a eleição de 2002 como você perdeu de 94, ficar aprovando toda hora, e não fomos nós que pedimos do Temer, do Collor, foi uma comissão de juristas, entidades, todos se lembram, entendeu, que pediram, o que nós pedimos foi a CPI, o Eduardo Suplicy, que aliás fez aniversário ontem, eu liguei para ele, 79 anos, eu estou caminhando lá para chegar, estou com 74, meu filho fez junto com ele ontem, o Zé Cagir, em 21 de junho, então, essa questão real da crise política, hoje ela se dá, porque, na minha avaliação hoje, se nós observarmos, a maioria da sociedade, ampla maioria, as instituições, não aceitam o que o Bolsonaro quer fazer, nem o Supremo, nem o Congresso, quando vai o Conselho Nacional do Ministério Público, Associação dos Juízes Federais e a Associação dos Majestados do Brasil defender o Supremo, a democracia, contra o que o Bolsonaro está fazendo, quando a OAB, a CNBB, a ABI, a FENAG, a Comissão do Evangelho, mais de 20 entidades vão, quando 400 entidades assinam com o PT, PCdoB, PSOL, o PSTU, o PCD, o PCO, o pedido de vítima, e o PDT, PSDB, Rede PV, Cidadania também, formou-se no país, fora os manifestos, basta todos juntos, que expressam que há um sentimento nacional e é preciso dar uma solução constitucional para essa crise política, porque a crise política é sanitária, humanitária, econômica, social e institucional, porque ele quer, por todas as maneiras, governar com prêmios poderes, vamos lembrar que o Supremo impediu que ele governasse por decreto, lei, a censura, a escola sem partido, e já lá atrás, a autonomia das universidades, que ele queria autorização para as polícias militares entrar nas universidades, e agora o presidente do Senado devolveu, e também que a Câmara dos Deputados do Senado impediu o pior na reforma da Previdência e aquela aberração que eram as 10 medidas e o pacote anticrime que ia legalizar, prisão preventiva, fim do habeas corp, prova ilícita, e a condução coercitiva como o Moro fez. No fundo, eles estavam se autoprotegendo no futuro e queriam, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, que a Lava Jato tivesse a máxima que os fins justificam os meios. Por isso que ele, pode romper o Código Penal de Processo, a Constituição, desde que seja para atingir o objetivo que eles tinham, que era, porque vamos lembrar que o Moro tem grande responsabilidade dos procuradores no impeachment e depois na prisão do Lula, na condenação do Lula, porque as medidas legais que eles tomaram foram criando o clima na sociedade de indignação contra o PT, nas classes médicas. Como nós rompemos, na minha avaliação, verdade, muito sinceramente aqui, o pacto de confiança, o contrato social que nós tínhamos facções com setores importantíssimos das classes trabalhadoras, porque quando o líder sindical, a guarda sindical vê o Levi no Ministério da Fazenda, nós adotando o político, não quero entrar no mérito, porque é uma discussão muito longa, a gente poderia fazer uma discussão só sobre isso, as medidas econômicas foram adotadas entre 14, 15 e 16, porque 15 ela não governou, o Eduardo Cunha e o plano de plano bomba, a pauta bomba, impediram praticamente a presidente de governar. Mas eu quero dizer, houve também, na nossa parte, uma incapacidade de mobilizar, depois do mensalão, as classes trabalhadoras, as bases sociais que nós tínhamos para a luta política e social, e como nós tínhamos voto, elegemos quatro vezes, inédito, inédito, na América Latina e no mundo, e uma elegera quinta, você sabe que você seria presidente se o Lula estivesse solto, se não fosse as fake news, o abuso do poder econômico, e a omissão no segundo turno, tanto do Fernando Henrique para falar, para representar o setor da sociedade, como o Silvio Gomes. Não estou fazendo valor, juiz de valor, nem estou falando de maneira pejorativa, não, só estou descrevendo a realidade. Eles não te apoiaram, não te apoiaram, e você estava pedindo apoio já com um programa mais amplo que o programa do PT. Você já tinha sinalizado para a sociedade, você entendia que você foi para o segundo turno, você precisava apresentar um governo que não fosse um governo assim, de um programa do PT. E já tinha também sinalizado que a questão democrática era a questão que você seria um fiador disso. Não, preferiram. Então, a crise também tem responsabilidade de nós, porque nós sempre temos responsabilidade, evidente, porque nós não podemos dizer assim, perdemos porque o adversário era forte. Imagina se o esporte fosse assim. Você perde porque você comete erros, você perde base social, porque você perde legitimidade, porque você perde a confiança do eleitorado. Se você não faz uma análise real assim, você não ganha de novo. Eu não gosto disso, porque não dá certo na vida pessoal nem na política. Desculpa. Deixa eu pegar uma caroninha aqui, porque tem uma questão teórica que angustia todas as pessoas que são democratas e que veem como é que a história se sucede no Brasil. A impressão que dá é o seguinte, veja bem, eu vou descrever um cenário aqui para você justamente comentar. Eu repito o que eu falei na pergunta anterior. É normal você ter ciclos econômicos. Tem várias razões para isso. Você tem ciclo de commodity, você tem ciclo de crédito, você tem, muitas vezes, as locomotivas do mundo perdem ímpeto e as economias semiperiféricas sofrem com isso. Você tem crises financeiras, tem mil razões no capitalismo para você ter crises cíclicas. A questão no Brasil é que, aparentemente, quando você está enfrentando uma crise cíclica, e vamos combinar aqui, uma crise cíclica numa economia semiperiférica, sempre tem um custo maior, porque você não é um país rico que consegue acomodar e diferir no tempo os efeitos da crise, então você tem que absorver uma parte do impacto no presente, você não consegue jogar para o futuro o custo do enfrentamento da crise, e quando isso tem que ser feito, você pode errar ou acertar. Isso também é normal na política, tem governos que erram mais, outros governos erram menos. Mas, independente do grau de acerto e erro, você vai ter que encaixar no presente um custo. E quando isso acontece, parece que a democracia brasileira sempre demonstra uma enorme fragilidade de pactuação. Então, se você pegar a crise de 30, depois veio a crise dos anos 50, depois veio a crise dos anos 60, sempre quando você tem um problema ou de carestia ou de desemprego, sempre quando a crise bate, a sociedade brasileira tem demonstrado pouca capacidade de resolução democrática. E quando eu digo isso, alguém dirá, não, mas você teve eleição em 2014, 2018, você pode ter eleição combinada com a corrosão das instituições, com a corrosão daquele pacto a que você se referiu, que permite uma consertação em torno de alguns princípios e valores. E parece que nós temos com muita dificuldade. E aí vem a pergunta, será que o Brasil está condenado a sempre que enfrentar uma grande crise do capitalismo, não conseguir dar sustentação para suas instituições? E qual seria o papel da esquerda diante desse quadro? Porque a esquerda brasileira, sobretudo, tem um compromisso desde sempre com a democracia. O PT foi um grande partido responsável pela redemocratização junto com setores que faziam oposição ao regime militar, mas o PT foi um reforço enorme na luta pela democracia e nunca abdicou disso. Qual é a solução para esse problema estrutural que a gente parece enfrentar? De não conseguir resolver democraticamente e no jogo limpo, sem trapaça, os conflitos distributivos que surgem num ambiente estressado, num ambiente econômico estressado? Eu acredito que é a recusa das elites do país, empresariais, sociais e também políticas, de aceitar que o ônus da crise tem que ser distribuído. Eles querem que o ônus da crise seja só das classes trabalhadoras. Se nós olharmos, a Revolução de 30 é uma revolução, é uma mudança de comando, de guarda das classes dominantes. A aristocracia rural, a velha burocracia civil-militar é derrotada pelas classes médias, basicamente, as classes trabalhadoras depois passam a jogar um papel, e uma burguesia industrial e agrária com classes médias assume o Estado e funda o Estado atual. O jeturismo é que funda o Estado atual. Já as crises de 54, 61, já é a luta entre industrialização ou não, autonomia e soberania do Brasil ou não, distribuição de renda ou não, porque o jeturismo da década de 50 e o Juscelino Kubitschek e o Jango, eles vêm modernizando o capitalismo brasileiro, mas também para que as classes trabalhadoras ascendam, até porque o PTB era o partido da classe trabalhadora como o MDB depois virou, contra a ditadura. A ditadura faz o que você falou, eleição sem poder, quer dizer, o parlamento não tinha poder, o presidente da república era escolhido no alto comando como eles querem agora, entre os almirantes brigadeiros generais, o MDB, mesmo assim, o povo em 74, qual o problema deles? É o povo, porque o povo sustentou o Jango, o Juscelino seria eleito presidente, o povo derrotou a ditadura em São Paulo, em Minas e no Rio em 66, depois nas ruas, aí vem a AI-5, aí o povo em 74 derrota a ditadura, aí vem a reconstrução da ONU, campanha contra a caristia, as greves operárias, a anistia, e vem as vitórias do MDB, vamos lembrar que o MDB ganhou 82, 86, elegeu a maioria na Câmara e no Senado, diz o povo brasileiro tem um lado, a maioria, que é o lado nacionalista, desenvolvimentista, progressista, para simplificar, para fazer uma sequência, e sempre o acesso dele ao Estado, as elites brasileiras se recusam a isso, quando chega, primeiro a democracia, nós tiramos a força de essa democracia no Brasil, vamos lembrar que a mulher votou em 34, se o marido autorizasse, em 46, depois da guerra que é aquela bota, e o analfabeto só em 88 votou, só em 88, mas não pode ser eleito, e nós não temos proporcionalidade na Câmara até hoje, é o mínimo de 8, o máximo de 70, isso aí é uma trava para a maioria de esquerda no Parlamento, o Lula é o único que governou sem maioria no Parlamento, a Frente Ampla governou, os peronistas governaram, o Edo governou, o Rafael Corrêa governou, o Chaves governou, o André Manel Lopes Obrador tem maioria na Câmara do Senado, a Frente Faramundo Martina e o Salvador, era um empate, os sandinistas tiveram, conquistaram, se você olhar os governos progressistas do Panamá, da República Dominicana, eles têm maioria, nós tivemos que construir aquela maioria, se nós levarmos isso em conta, nós fizemos muito naqueles 13 anos, não é muito, porque uma coisa é governar com maioria, que é uma questão que nós não discutimos, então eu acredito que o grande problema das crises democráticas no Brasil é primeiro essa recusa de reconhecer reconhecer a esquerda como alternativa e na hora das crises querer como agora, não se fala, olha só o que estão dizendo essa semana, vamos privatizar, a regra de ouro vai ser mantida, veja bem, o teto de gasto vai ser mantido, nós vamos demitir todos os funcionários públicos se aposentar, não vamos contratar, mas quer dizer que a saúde e a educação vão ser desmontadas, porque basicamente funcionário público é segurança, saúde e educação, acho que dá 70%, eu não tenho esse dado, mas dos 500 mil que são concursados, eu suponho que 300 mil, então não vamos contratar mais, quer dizer, vamos comparar com o Estado brasileiro, porque a classe trabalhadora tem consciência disso, ou ela participa pelo salário que eles estão arrochando, a precarização, a flexibilização, o fim de uma cena de direitos, vai reduzir a participação do trabalho na renda nacional, agora vai retirar, vai privatizar a previdência, a saúde e a educação, então o destino, fora a informalidade, os pobres, os autônomos, em nível ambulante, que são milhões, 30, 40 milhões, um país que precisa de uma revolução social, que é tributária, então se eles não querem distribuir a renda, a riqueza, a propriedade no país, o Brasil é o segundo país de maior concentração da terra, e o problema urbano é basicamente também de concentração da terra, o resto é consequência, as peças, qualidade de vidas, enchente, o transporte péssimo, a insalubridade, é tudo consequência do monopólio da terra no campo e na cidade, 1% tem 28% da renda, 10% tem quase 45%, aí os outros 10% embaixo tem 0,8% da renda, os 20% não dá, tem que mudar isso, eles não querem, então essa crise que é grave, porque essa crise é grave por quê? Haddad, veja bem, nós somos um país rico, desenvolvido, somos subdesenvolvidos, pela concentração de renda e riqueza, porque a renda familiar brasileira dá 11 mil reais por mês, o Ladislau Dobra sempre fala isso, então o Brasil não é um país pobre, o Brasil é, tem segurança alimentar, soberania, tem segurança energética, soberania, o Brasil é uma potência científica e tecnológica, inclusive, a Lancet falou sobre isso, o representante dela que expôs a posição frente ao governo Bolsonaro por causa da pandemia, falou que não é desenvolvido, é um país que enriquece urânio, que tem uma engenharia como nós temos, um país que lança mísseis, o Brasil tem lançador de foguete, um país que tem a indústria, tem institutos de pesquisa, universidades que nós temos, nós temos a base para que foi buscar petróleo a 300 quilômetros no mar a 8 mil metros de profundidade porque tecnologia é nossa, então nós temos, e temos o quê? O país mais rico do mundo, Haddad, porque nós não temos inverno, o país mais rico do mundo, nem vamos falar da Amazônia, da biodiversidade, do extrativismo, da economia sustentável que pode ser criada, nós temos 40 milhões de terras, de hectares, só para restaurar e produzir de novo, nem precisa porque o Brasil tem embrapa, tem tecnologia, então um país que tem um mercado interno que se basta porque pode ter economia de escala e pode ter mais 200 milhões na América do Sul esperando o Brasil para ser integrado, e o Brasil já tem, então, todas as condições de se envolver, não desenvolve por causa da concentração da renta e da riqueza, e esse é o problema toda vez que vem a crise, que agora eles querem fazer, eles não querem fazer uma reforma tributária bancária, como é que nós podemos pagar juros de 32% consignado, que é garantido, quando a inflação vai dar 1,8% a Selic, a Selic devia ser zero, o Banco Central devia reduzir a Selic a zero, nós estamos pagando ainda juros na dívida pública, que vai estar pré-pixada, a Selic está pagando o que é Selic, vai estar, talvez, negativo já, mas a outra, nós estamos pagando de novo 8, 10%, são 300 bilhões, 300 bilhões se você economizar 150, em 4 anos você liquida o que você está gastando agora, eles estão falando de fazer superávit em 2021, 22, 23, de 2,5%, 3%, isso é uma loucura, é uma loucura para o país, quer dizer, eles querem levar o país a uma composição social ou querem levar o povo a fome, entendeu? Porque não é possível com a riqueza que o país tem, como as classes elites brasileiras vivem com essa, os rentistas não pagam o imposto, o imposto de renta é ridículo, quando chega em 6 mil reais todo mundo paga 27 mil, ganha 60 mil, 600, 6 bilhões, 60 bilhões, o lucro de dividendos não paga, então está tudo virado. Se você perceber o trabalhador expropriado no juro, ele paga 50% de juros real para comprar geladeira, televisão, móveis, roupa, relógio, óculos, e é expropriado no imposto, que é ele que paga o imposto de bens e serviços regressivo, direto, então, se o país não muda isso, não muda a questão da terra, não muda o poder político, a democracia brasileira primeiro tem que ser garantida, que ela está ameaçada, porque tem gente que fala do Bolsonaro como se fosse o próprio, assim, o maior perigo da humanidade, mas aí quando chega para tirar consequências disso, fala, não, não, mas para um pouquinho, não dá para lutar só pela democracia, então não é, então o Bolsonaro não é o que nós estamos falando, se o Bolsonaro é tudo que ele está mostrando, que é inclusive um perigo, os militares estão sentados, de novo no aparato de Estado, eles não vão sair, eles vão ter que ter tirado pelas urnas, eles não vão sair, precisa de um governo, porque agora, inclusive, uma coisa que eu quero chamar a atenção, inclusive dos partidos, está em discussão, aliás, tem um artigo que eu vou te mandar, que saiu, foi o Jacir Afonso, presidente do PT de Brasília, que mandou num estudioso das Forças Armadas, o plano de defesa nacional, que nós aprovamos, está em discussão, cada quatro anos tem que ser revisto, e nós precisamos nos debruçar sobre ele, porque, para a nossa, é quase inacreditável, o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente, que já declarou, e do Malime, que é o parecer de um ministro, Luiz Fux, disse que o exército, as Forças Armadas, não são poder moderador, eles se auto-intitulam, salvacionistas, e poder moderador, e o Bolsonaro, acabou de repetir no Rio, que quem garante a democracia é a Força Armada, não, quem garante a democracia são as instituições, o povo que garante, votando, e o respeito da Constituição, o que garante a democracia é o respeito da Constituição. Deixa eu adentrar esse assunto, Zé Tseu, é, proclamação da República, uma boa parte do protagonismo militar, Revolução de 30, que você citou, foi uma crise oligárquica, que contou os militares ali no entorno do Getúlio para resolver que 15 anos depois, por ocasião do fim da guerra, foi deposto pelos militares e fizeram a transição para a eleição do Dutra, 54, o Serpo ao Getúlio o leva ao suicídio, posterga por 10 anos o golpe de 64, que é um golpe militar, a minha pergunta é também de caráter... O povo saiu na rua e impediu o golpe, né? Foi lá. A massa popular proletária ocupou as grandes capitais, depedrou, destruiu os jornais da oposição, caçou os lindos da oposição e consideravam eles que tinham assassinado o Getúlio, por isso que não houve ditadura já em 54, ia ter uma ditadura, em 55, o lote deu um contra-golpe, em 61, o Brizola armou o povo, dividiu o terceiro exército, ganhou a brigada militar, que era a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que até hoje tem esse nome, e impediu o golpe. Quer dizer, os três golpes não aconteceram porque ou o exército se dividiu ou o povo se levantou. E o povo derrotou o parlamentarismo em 63 depois ainda. Depois se fala que o nosso povo é conservador, que o nosso povo não luta, isso é propaganda política. Entendeu? Eu não acreditava outra coisa que o Brasil... Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre os militares. Eu sei que você está... Eu quero te ouvir muito, mas eu quero embocar a nossa conversa para... Desculpe, desculpe. E corta, porque... Não, eu te corto, não é boa. Eu queria atuar. Você sabe, você conhece, você é formado em Direito, você sabe que a discussão sobre soberania é uma discussão que começou em duas vertentes que depois se reuniram e se confundiram na história. Porque o debate sobre soberania nacional ele começa sem povo. Ele não começa com o povo. O povo vai entrando na discussão a partir do iluminismo, onde você tem ali o começo da discussão sobre soberania popular, sobre o fato do poder emanar do povo e não de Deus que tinha o rei como representante na Terra. Essas coisas vão se combinando e nos países maduros você não tem a distinção entre soberania nacional e soberania popular. Você vai... Essas coisas estão amalgamadas no Ocidente de uma tal maneira que se você fizesse a discussão na Europa ou nos Estados Unidos a pessoa não vai nem entender do que você está falando. Mas em países que sem tradição democrática ou subdesenvolvidas ou subdesenvolvidos essas questões voltam na crise voltam a ser colocadas da maneira como estão sendo colocadas agora em relação ao artigo 142 da Constituição a ideia de poder moderador que é um poder que existia no Império e ainda assim por uma influência do velho Benjamin Constant na discussão sobre constitucionalismo a briga dele com Montesquieu e tudo mais. Qual é a dificuldade que tem na sua opinião essa dificuldade é das Forças Armadas ou é de setores das Forças Armadas que não incorporam o conceito de soberania popular à visão que eles têm que defender até por mandamento constitucional da soberania nacional? Eu acho que infelizmente eu não gostaria eu queria que não fosse assim é das Forças Armadas porque na Argentina por exemplo eu li pesquisar as Forças Armadas foram constituídas coladas com a aristocracia rural os grandes deterrentes os grandes exportadores as famílias se você olhar os sobrenomes na Argentina você vai ver que são famílias na Nuz e todas aquelas famílias dela mas são famílias que atrás tem grandes grupos exerrais antes madeiros ou penalistas ou serialistas no Brasil em tese seriam as classes médias o exército brasileiro se constitui na guerra do Paraguai então já é uma tragédia os escravos lutaram e depois não conseguiram a libertação a armada era o poder tanto é que a armada se levanta contra a república os tenentes são a classe média que se levanta por um estado nacional por justiça eleitoral por voto secreto reforma agrária uma ala vira anti-imperialista se divide então veja bem Góes Monteiro e o exército na década de 30 e 40 são progressistas nacionalistas de desenvolvimento industrializante lembra que houve uma batalha no Brasil na primeira metade do século porque a aristocracia rural as classes conservadoras diziam que o Brasil jamais seria industrial como diziam que o Brasil nunca teria petróleo depois nunca seria capaz de ter ciência queriam branquear o país queriam branquear o país e houve uma luta e o país Monteiro e o exército era a favor da industrialização tanto é que a campanha do petróleo é nosso surge no clube militar com Horta General Horta então veja esse exército que volta depois do gás que eles tem medo agora desse fantasma o Getúlio e esse exército fizeram um pacto o Getúlio para entrar na guerra o que ele pede? aço e energia o Lênin um dia respondeu para o camponês socialismo é aço e energia mais sobre as redes a inteligência artificial a robótica da época a energia o aço então esse exército ele muda na guerra mundial ele vira um exército pró-Estados Unidos e pela democracia ocidental vem derruba o Getúlio e aí começa a tentativa de golpe com um programa sempre reacionário conservador do ponto de vista da evolução social cultural do país reacionário que o povo não sabe votar e pró-americano e ele volta agora com essa mesma ideologia eles são os únicos patriotas que o povo não sabe votar salvacionismo que eles é que podem salvar o Brasil e voltam também antidemocráticos porque na verdade eles querem excluir essa esquerda quando eles excluem as esquerdas no caso não dão legitimidade PT certo Lula certo ou para essa esquerda porque tudo é comunismo tudo é marxismo cultural essa propaganda eles acabam com a democracia porque a democracia ganha quem ganha dentro das regras do jogo o PT nunca rompeu nenhuma regras do jogo nem as esquerdas no Brasil desde 88 todo mundo sempre apela para a justiça ninguém nunca apelou para a violência nunca apelou para derrubar a governo sempre apelou para ou eleição direta ou impeachment que são medidas aquela eleição direta era uma subversão uma ditadura tomou poder pelas armas rasgou o contrato constitucional então eu vejo que infelizmente as forças armadas isso é um problema sério porque eu acho que nunca houve soberania popular sobre as forças armadas expressada no comandante-chefe das forças armadas e no parlamento você vê eles tem escolas próprias hospitais próprios casas próprias tudo no estado clubes agora fizeram uma reforma da previdência que eles têm paridade integralidade sem limitidade para aposentar 50% dos milímetros oficiais se aposentam com 50 52 anos verba de repretação ajuda de custo gratificação de habilitação até 65% do salário para estudar e como eles estudam muito você imagina então o que é isso é uma casta 10, 12 mil oficiais das três armas agora as forças armadas tem que fazer uma reflexão eu falo o exército brasileiro o exército brasileiro a marinha do Brasil e a força aérea brasileira vão se prestar a colocar a política externa brasileira submetida aos Estados Unidos nossas forças armadas dentro do comando sul e da estratégia da OTAN o Brasil um país que tem história construção nacional civilizatória para ser uma potência como o Irã a Turquia a China a Índia a Rússia e integrar a América do Sul tem condições internas de crescer 20 anos que falta 50% do saneamento 20 milhões de habitações toda a infraestrutura do país toda a logística um terço da população para comprar tudo que não tem ainda o país pode crescer tem os bancos públicos o Brasil um país que tem os bancos públicos estatais a ciência que o Brasil tem o mercado interno a base industrial que tem cresce como a China 30 anos dobra 4 vezes o PIB é uma coisa assim é quase inacreditável que as elites brasileiras não se dêem conta do que é o país eles renunciaram ao Brasil e as forças armadas infelizmente espero que haja uma dissidência porque a educação você melhor do que qualquer um de nós sabe o que significa isso 30 anos nas escolas ensinando os jovens é que nem se a gente ensinasse as crianças o racismo a homofobia eles ensinaram 30 anos nas escolas essas doutrinas que agora estão o Bolsonaro se você começa a observar o que eles falam no Lions no Rotary associação comercial de Maringá de Caruaru de Feira de Santana de Marabá os oficiais que vão falar é tudo com relação ao meio ambiente terras indígenas o papel do Brasil no mundo o papel de submissão dos Estados Unidos questão das privatizações questão da política econômica do Guedes a não ser que eles por razão de sobrevivência e manutenção no poder agora dê um cavalo de pau que já o Braga Neto convocou o ministério de novo a discutir um plano de investimento público a mídia ela entrou em entrou em histeria quando o Braga Neto apresentou o ProBrasil ela tinha começado a mudar a imagem dos seus econômicos do Dr. Doxo e da direita dizer não o Estado tem um papel não precisa distribuir renda não a desigualdade é um problema grave no mundo não é um problema ambiental bastou o ProBrasil aparecer voltou teto de gás privatização regra de ouro corte demissão de funcionários não sei se você certamente você vai lembrar de uma uma série de reportagens do Estadão dos anos 80 se não estou enganado chamava a União das Repúblicas Socialistas do Brasil lembro era uma série de reportagens contra os governos militares que na visão do Estadão estavam defendendo a soberania econômica do país de maneira equivocada se valendo de instrumentos que eram na visão do Estadão de esquerda e não de direita então a pergunta que eu te faço bom você lembra disso você vai comentar mas eu queria te perguntar mesmo o conceito de soberania nacional sem povo é um conceito que está muito debilitado no governo Bolsonaro que está expondo o país primeiro o ridículo e o deboche internacional segundo do ponto de vista estratégico e geopolítico esse governo está fragilizando a nossa posição no concerto das nações num grau que vai levar muito tempo para a diplomacia brasileira sob comando de uma liderança autêntica recuperar então como é que você pode casar uma instituição como as forças armadas que tem prestígio social com um projeto que está fadado ao fracasso independentemente do resultado de curto prazo porque não há como no médio e longo prazo esse projeto ser bem sucedido então eu queria que você comentasse sobre as forças armadas no período militar e a crítica liberal ao projeto desenvolvimentista que mal ou bem ali ainda se vislumbrava obviamente que sob uma ditadura militar mas enfim tinha uma o país tinha uma pretensão tinha uma uma vocação que ele queria explorar e hoje se você acredita que essas tensões podem se desdobrar de novo num conflito entre direita e extrema direita em torno da questão da soberania muito bem quando o general Vilas Boas faz no twitter apertando o habeas corpus do Lula e publica a foto do estado maior reunido no mesmo dia que o Supremo decidiu quando os três comandantes fazem um ordem do dia elogiando o golpe de 64 agora dia 30 ano de março e o Vilas Boas infelizmente elogia a entrevista da Regina Duarte na CNN ele é o chefe espiritual do exército nós estamos um retrato das forças o Brasil talvez uma das razões que acabe levando ao impeachment do Bolsonaro seja a situação internacional a derrota do Trump e o investimento porque a questão ambiental sanitária e política está afastando o investimento do Brasil e a instabilidade política não há segurança jurídica nenhuma no Brasil o Bolsonaro se não fosse o Supremo e o Congresso ele já tinha posto uma ditadura no Brasil e a oposição que ele tem de grande parte da mídia e monopolista ele já estava já era ditador então vamos lembrar que essas mesmas forças armadas no governo Geisel veja bem o que o Geisel fez o Geisel estabeleceu que em todas as áreas estratégicas qualquer investimento estrangeiro só se houvesse um terço estatal brasileiro e um terço nacional olha só o que o Geisel fez olha só e ele criou o segundo plano nacional de desenvolvimento sem recurso e se endividou o país no exterior depois nós pagamos por isso na segunda crise do petróleo mas ele endividou corretamente e criou fundou a indústria de base que dá condições no Brasil de ser soberano e independente porque a gente governo era uma ditadura mas lutava contra ela eu posso falar porque inclusive lutei contra ela com armas na mão mas o Geisel fez isso como o Getúlio governou o Brasil foi um ditador mas o Getúlio fundou o Estado Nacional a vida é assim como o Lula democraticamente abriu outra era para o Brasil outra porque o Lula não era só distribuição de renda não era só porque às vezes nós confundimos a política macroeconômica fiscal monetária e cambial com a política econômica de um governo não porque nós tínhamos bancos públicos nós tínhamos estatais nós tínhamos distribuição de renda tinha um mercado interno tinha integração tinha uma política externa era outra coisa e tínhamos valores democracia as conferências a liberdade total todas o Lula absorveu todas as derrotas as mais graves possíveis do meu salão a perder a CPME quando bloquearam a reforma tributária que era tão necessária tudo nós absorvemos eu acredito que as forças armadas entraram na ideologia da quarta guerra contra a China da questão da submissão mesmo aos Estados Unidos eles acham que o Brasil não é capaz de fazer o que os outros países fizeram se tornar uma potência regional que o Brasil é o Brasil é sem imperialismo sempre sem imperialismo uma União Europeia adaptada ao século XXI nós não estamos em 1954 o tratado do carvão do aço que depois deu origem na Europeia nós estamos em 2020 adaptada é isso que nós precisamos e o Brasil o capitalismo brasileiro como ele está sendo se eles triunfarem em conduzir vai ter uma revolução nesse país essa história que o povo não vai lutar que menos direito mais emprego isso é propaganda política olha o que aconteceu na Colômbia no Chile no Equador agora nos Estados Unidos na Argentina que apesar de tudo voltou um governo peronista com toda e a prova maior que nós somos alternativa é a votação que você obteve no primeiro e no segundo turno nós que eu estou falando é um amplo arco de forças políticas não é só o PT e não é só a esquerda porque nós estamos confundindo a extrema direita e a direita estão em luta como tirar o Bolsonaro se vão tirar ou não estão com medo tanto da explosão social que depois da pandemia as classes médias vão sair nas ruas contra o Bolsonaro as progressistas as dissentas e as de direita as moristas e as tucanas vamos dizer assim não é bem assim tem milhões de pessoas que não tem são simplesmente democráticas porque o Bolsonaro é um problema mais grave com a sociedade brasileira porque ele é uma volta na roda da história ele quer introduzir a discriminação por gênero a discriminação sexual se a pessoa ninguém vai poder ser homossexual ele quer crescer na escola cívico-militar cortar cabelo bater continência e os jovens já se levantaram contra isso as mulheres pode olhar nas pesquisas porque a liberdade está em risco o Bolsonaro e o obscurantismo a negação da ciência como diria o ministro Barroso do iluminismo entendeu é uma coisa e além de tudo autoritário que é uma ditadura então além do problema econômico social nós estamos vivendo uma crise que é quase de identidade nacional e civilizatória o Bolsonaro é uma negação disso aí então eu acredito que infelizmente o sentido nacional as forças armadas perderam elas estão na visão que sem os Estados Unidos o Brasil ficará à mercê da China não é verdade não é verdade o Brasil tem forças de per si para ser uma potência infelizmente nós é que não somos burguesia aliás eu estou querendo até que o Florestan Fernandes que tem a Revolução Brasileira escreveu falava muito da Revolução Brasileira na cabada tanto da independência como da propriedade da terra como a democrática como a social as revoluções vamos dizer assim no fundo é isso nós é que vamos ter que acabar a independência nós é que vamos ter que acabar a república nós é que vamos ter que acabar a revolução social do século XIX a revolução tributária política e agrária que a Europa fez que a burguesia fez é nós vamos ter porque se as elites brasileiras não sei o escape representa o empresariado brasileiro pelo amor de Deus é isso que é é isso é o Brasil mas a gente deixa deixa eu pegar carona aqui você fala nós é que vamos ter que concluir o processo de independência concluir o processo de republicanização do Estado concluir o processo de fechamento ou completar a nossa matriz produtiva incorporando tecnologia ciência a nossa produção só que aí tem uma coisa você tem uma você tem um grupo armado que diz que o modelo é o de subserviência dos Estados Unidos senão nós vamos ficar à mercê da China que na minha opinião é um equívoco o Brasil tem tamanho para jogar com essas forças em seu próprio proveito nós temos tínhamos inclusive uma diplomacia que era muito capaz e o Lula demonstrou que ele você podia tirar proveito em qualquer mesa de negociação você senta com os BRICS você vê o que é melhor para você você senta com o G20 você vê o que é melhor para você você faz acordos bilaterais vendo o que é melhor para você o Brasil tem densidade para isso e se radicalizasse na integração sul-americana teria mais é que na minha opinião a gente radicalizou pouco na integração mas o nosso peso específico no mundo poderia ser ampliado se nós soubéssemos jogar mais radicalidade na integração latino-americana ou sul-americana ou mercosul com convidados vamos dizer assim tem vários modelos que poderiam ser discutidos mas olha se tem um lado armado que diz não vai ser isso ou a subserviência a China um outro lado que diz não nós queremos a soberania plena e nós não vamos jogar na segunda divisão nós queremos jogar na primeira divisão e esse segundo time não consegue disputar democraticamente uma eleição porque não deixam como é que se resolve essa contradição porque você tem dois lados o lado do vira-lata que quer o subcapitalismo né pra usar uma expressão famosa dos anos 60 e o lado que não é vira-lata e fala não nós queremos com o povo construir uma nação como é que faz? resolver isso é o povo ele sempre resolveu mas nós precisamos organizar construir uma consciência porque consciência ela brota e depois vai sendo construída na convivência social política na luta política e na luta social nós vamos ter que construir o Bolsonaro construiu com base na Bíblia na religião no pensamento neopentecostal no conservadorismo ele construiu um movimento de massa que ele é mito ele tem esse movimento de massa ele está ele está ele está se isolando porque a imensa maioria da sociedade não aceita a ditadura militar não aceita o obscurantismo dele e mais a sociedade é bem dividida se nós olharmos de 89 a 18 sempre agora mesmo você e o Ciro Gomes obtiveram mais de 40 milhões de votos talvez 45 é uma votação quer dizer o país é dividido nós temos que mobilizar a sociedade para derrotá-los porque ir para o confronto eles têm as armas já morrem 50 mil jovens no Brasil assassinados já morrem mais 50 mil de acidentes agora nós estamos vivendo essa tragédia em parte na verdade de responsabilidade do governo nós podíamos ter evitado talvez 40 mil dessas 50 mil mortes nós tivermos adotado as medidas corretas os prefeitos queriam os governantes queriam a maioria do país quer porque nas pesquisas 70% é a favor 80% do isolamento não consegue fazê-lo porque o governo não apoiou não usou tudo isso porque nós deixamos uma rede de proteção social no país que eu chamo a atenção sempre não é qualquer país que tem SUS educação fundamental e média fundamental com material escolar merenda e transporte com todos os problemas as universidades públicas nós temos DPC salário mínimo previdência seguro-desemprego não é todo país que tem isso nós temos uma rede cadastro único para proteger ainda tem outras redes que podem ajudar do próprio empresariado porque essa questão do empresariado eu vejo assim o empresariado também é uma riqueza nacional também é um acúmulo o problema é que a empresa brasileira precisa ser democratizada também porque eles falam em democratizar tudo menos a empresa a empresa também tem que ser democratizada ela é privada mas ela tem que estar submetida ao interesse social ao interesse público então o país tem condições de resolver essas questões como a crise se tem aliás o mundo fala isso o Brasil é o país que estava mais preparado por causa do SUS e da rede de proteção social para enfrentar a crise sanitária e eles não enfrentaram então eu vejo que nós vamos ter porque nós não podemos optar pelo confronto nem pelo querer resolver isso do ponto de vista das armas porque nós vamos levar o país a morrer 2, 3 milhões de pessoas se for um bem sucedido eles podem levar o país a uma crise desse tamanho pela forma e pela estruturação do sistema produtivo porque nós estamos correndo o risco que se a pandemia vai até outubro e novembro para voltar o crescimento econômico vai ser muito mais longo doloroso e quem vai pagar o preço são os pobres são os trabalhadores porque hoje o trabalhador tem duas preocupações não perder a renda e o emprego e se voltar a trabalhar não perder a vida olha só a situação de 20, 30, 40 milhões de brasileiros 10 milhões já reduziu o salário já reduziu o salário em tempo de serviço nós temos quase agora cada um milhão por mês de desempregados a mais tem os informais os ambulantes os camelôs como falava antes tudo isso então é uma massa que precisa de proteção eu acredito que nós temos que persistir naquilo que nos levou inclusive ao governo a luta a política social a mobilização é que nós pela circunstância histórica porque tem sempre que lembrar que a classe trabalhadora brasileira se constitui não com 70 anos 100 anos desde a greve de 17 e ela na metade do tempo foi reprimida perdeu seus direitos seus líderes foram presos assassinados deportados muitos foram com exílio depois foi assim na década de 10 foi assim no Estado Novo foi assim no governo Dutre foi assim na ditadura militar mesmo assim ela se constituiu mas quando nós chegamos ao governo nós nós não tínhamos recursos humanos para fazer quatro tarefas ao mesmo tempo construir um partido mobilizar e organizar o povo governar e ir para o parlamento e fomos perdendo o pé no social na organização na conscientização nas formas de luta e deu no que deu faltou o povo para defender o impeachment contra o impeachment e faltou o povo para pedir a prisão do Lula porque no fundo é isso vamos ser sinceros com nós mesmos povo nós tínhamos que votaram povo nós tínhamos porque você teve 32 milhões de votos nós que às vezes quer culpar o povo não, não, não nós é que somos culpados não é o povo essa história de falar não porque os filiados do PT os filiados do PT não, a direção os filiados do PT já deram prova quando nós estávamos no fundo do posto mensalão o que que os petistas fizeram? elegeram uma eleição direta o Berzo Rini presidente do PT disseram não a campanha de destruição do PT que era o começo dela nessa luta disseram não então essas coisas precisam tomar consciência eu sou contra o nosso o Mino Cartas figura fantástica me perguntou sobre isso sem confronto não haverá como resolver o problema brasileiro porque é da casa a grande senzala que ainda está na cabeça das elites brasileiras eu disse com muita clareza eu pela experiência histórica dos 30 anos nós temos condições esforça para resolver isso nas ruas e nas urnas só nas urnas não vamos resolver nas ruas e nas urnas agora nós precisamos reorganizar o nosso trabalho e reorganizar as esquerdas para isso isso é uma tarefa quero nem pensar nisso aí agora e agora temos que resolver o problema do Bolsonaro agora Caminhando aí para o nosso final já estamos aqui há quase uma hora conversando talvez até um pouco mais você falou há pouco o seguinte olha você fez uma profissão de fé aqui na questão da democracia da democracia mesmo inclusive formal na luta de organização do povo trabalhador dos precarizados dos autônomos que precisam ter uma representação e falou nossa via de transformação social é pela justiça você usou essa expressão inclusive eu queria te perguntar o seguinte a sensação hoje eu não quero entrar no mérito veja bem você teve pessoas de todos os partidos todos os partidos hoje não era o objetivo inicial na minha opinião mas acontece que houve uma perda de controle sobretudo com delações como a do Joesley por exemplo que acabou transformando o país inteiramente e você teve muitos governadores do PSDB muitos senadores do PMDB muitos deputados do Centrão de todo o Centrão todos respondendo a justiça a gente sabe que se isso tudo fosse muito bem feito nós podíamos ter uma depuração e graduando pena cada um respondendo exatamente pelo que fez nós podíamos ter uma mudança ocorre se você perguntar na classe política hoje toda ela se você perguntar você tem segurança no seu sistema de justiça você tem tranquilidade de que a decisão vai ser uma decisão imparcial eu diria que 90% da classe política hoje vai dizer eu tenho dúvida eu tenho receio eu não tenho 100% de segurança é isso faz com que a luta pela democracia se torne ainda mais difícil ou a questão da luta pela democracia tem que passar por algum tipo de reforma mais profunda dos sistemas para dar mais transparência e mais clareza né de como as coisas tem que se operar para que nós que fortalecemos segundo o próprio Sérgio Moro para citar um personagem todos os sistemas de combate à corrupção foram fortalecidos nos nossos governos desde 2003 ou seja não teve um único dia que nós não tenhamos tomado medidas no sentido de fortalecer controladoria geral na União Polícia Federal Ministério Público Poder Judiciário não houve uma única reclamação em todo o nosso período de qualquer instituição da República de que nós estamos fragilizando essas instituições então a pergunta é desse ponto de vista né você tem um primeiro problema que vamos dizer assim a concepção de soberania da questão dos militares das forças armadas que coloca o Brasil de forma subserviente ao interesse de uma potência que não precisa de apoio para imperar e de outro lado os sistemas internos que foram no mínimo afrouxados estão sendo debilitados no governo Bolsonaro você tem um processo de erosão dessas instituições com a manipulação inclusive das nomeações com fins obscuros no mínimo com fins ou então mais evidentemente no caso do Rio de Janeiro no fim com a finalidade de proteger família e amigo como é que você vê essa questão do sistema de justiça de uma maneira geral coligando com a questão democrática porque nós dependemos disso para operar democraticamente você precisa de um sistema de justiça que garanta a regra do jogo a vida é dura que eu sempre dizia o Lula às vezes quando a gente começava o Rio de Janeiro de manhã cedo em 2003 às vezes quando começava a ficar muito tenso e muito difícil tomar decisão eu lembrava a vida é dura veja bem o judiciário hoje é um bastião contra o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal o mesmo Supremo Tribunal Federal que me condenou no meu salão eu virei bandido em 48 horas Roberto Jeff deu uma entrevista 48 horas depois a mídia toda assimilou que eu era um chefe de uma quadrilha e um grande criminoso eu nunca tinha sido investigado eu não tinha um bem eu tinha vindo salário de 80 até 2005 salário só não tinha um bem só salário eu quando saí do governo fui trabalhar não consegui trabalhar o crédito suíço me convidou para fazer uma palestra a Veja fez três páginas o quadrilho a quadrilho e o quadrilheiro o quadrilho era o crédito suíço o quadrilheiro era eu ninguém nunca mais me chamou para fazer palestra eu fui obrigado eu fui ser advogado os jornais faziam matérias eu perdi os clientes eu fui obrigado a virar consultor e 60 empresas que eu dei consultoria todas depuseram lá todas foram ao juiz da 10ª Terceira Vara e falaram deu consultoria nós pagamos é isso isso eu virei bandido a primeira vez no meu salão eu fui condenado sem prova nenhuma reconhecido por 3, 4 ministros o Rouros da Pobre acaba eu acusado a teoria do domínio do fato a literatura permite condenar apesar a instrumentalização da justiça contra o PT no caso contra nós não é que só eu que fui condenado não o núcleo do partido do governo e do parlamento foi tirado o João Paulo o Paulo Rocha o professor Luizinho o Chiquem e eu eles fizeram o massacre do Márcio Tomás Bás eu escrevi agora no segundo volume a história do massacre do Márcio Tomás Bás do Zé Lencar do Gilberto Carvalho e do Ruxiquem e depois do Palossa e no partido o secretário-geral o presidente e o tesoureiro do partido o genuíno o Delúvio e o Silvio Pereira eles cortaram 20, 30 anos de construção política veja bem o golpe que nós levamos outra coisa é que o Caixa 2 os bancos prestaram dinheiro para duas empresas essas duas empresas repassaram dinheiro para o PT aí inventaram a Visanet dinheiro público do Banco do Brasil 73 milhões que está provado que nunca houve nada disso primeiro a Visanet é privada não é pública entendeu o segundo dinheiro foi tudo todos os serviços foram prestados e pagos pela Visanet que era uma bandeira os bancos tinham dinheiro nela ela contratava empresas de publicidade jornais televisões tudo foi feito introduziram isso para dar peculato para dar crime enquanto a democracia assalta o Banco do Brasil uma questão grave de Caixa 2 que aliás o Lula até falou em Paris era uma questão de Caixa 2 se transformou numa crise da República e o Mensalão Haddad durou de 2005 a eleição de 2012 que você foi eleito foi julgado um dia antes do teu primeiro turno um dia antes do segundo o Ayres Brito teve a disfacetez a falta de pudor de fazer isso para influenciar nas eleições e cumpri pena cumpri pena no fechado no semiaberto no aberto e fui indutado sem dever nada então a instrumentalização do judiciário a Lava Jato aprimorou isso e levou ao máximo porque o Código Penal o Código Processo Constituição o Intercept está aí e agora o Moro o Ministro da Justiça que é dado a Presidente que é dado a Ministro do Supremo desvendou tudo outra coisa é que a responsabilidade política é dos governos quando há corrupção na máquina administrativa mas não eu sempre quando falo se o PT é corrupto qualquer lugar do Brasil rádio televisão eu falo tá bom você está dizendo que o PT é uma questão criminosa então me diz aqui em Pernambuco um vereador do PT que se enriqueceu na política um deputado um senador o governador um vereador do PT me diz que nós sabemos como é que o prefeito se enriquece é posto de gasolina é motel é a casa que já viram a casa de 2 milhões é fazenda é material de construção mas me diz porque uma coisa é que nós cometemos erros e pagamos por eles o que eu falei para o juiz na década terceira hora o doutor Moro o senhor quer me condenar o senhor me condena porque eu tomei empréstimo não declarei porque houve uma reforma do meu apartamento o senhor está me condenando por todos os contratos da Engenvix com a Petrobras não há nenhum nos autos nada que eu tenha relação com isso o senhor não está me condenando pelo meu contrato com a Jamp e com a Engenvix o senhor está me condenando por algo que eu não fiz no caso da Apolo eu fui condenado a empresa foi absolvida que caiu a licitação a Petrobras disse que não houve nenhum o Moro pediu para a Petrobras fazer a sindicância não houve ilícito não houve sobre preço o preço se abaixa do mercado a licitação não teve influência externa absorveu a empresa absorveu o consultor e me condenou quer dizer não houve corrupção ativa não houve dinheiro ilegal mas houve lavagem de corrupção passiva é política é condenação e a primeira não tem sentido eu reconheço meus erros eu falei em juízo está lá nos autos mas não é nada de corrupção lavagem de dinheiro com a Petrobras não há uma prova que eu tive qualquer relação com a Petrobras um diretor um funcionário um e-mail uma visita minha uma participação minha eu era consultor e infelizmente mantive uma relação com o medo que eu não devia ter mantido de confiança que eu errei não podia fazer isso pelo meu salão pelo alvo que eu era eu não podia fazer agora nosso governo tem responsabilidade política claro que tem teve aquela corrupção na Petrobras mas não tem nenhum diretor do PT envolvido nela nenhum petista nenhum segundo não é por isso o Lula é corrupto foram buscar o sítio de Atibaia e o Triplex para condenar o Lula política pura desvio total fora que eles não respeitavam mais chegaram pontos pelo Intercept você vê que eles achavam que era dono do país eles tiravam gente da investigação colocavam gente na investigação forjavam prova testemunha o que que eles fazem? eles me prendem eu estava preso aí o Barroso autoriza me prender eu estava preso eu estava cumprindo o PN em casa aí eu fui preso pra que? pra delação aí a minha filha é denunciada aí meu irmão é preso é o jogo pra você fazer nada então eles construíram uma máquina infernal que levou a essa situação que o país vive hoje outra coisa é você ir numa empresa estatal descobrir fazer os processos o que fizeram com as empresas agora mesmo eles estão em cima da Tecnique que a Tecnique eu falei pro o juiz Moro o senhor está investigando uma licitação de 250 milhões de reais correta que eu não tive nada a ver com ela o senhor vai me condenar nisso a Mannesman com o FAP que está por trás dessa empresa argentina-brasileira ganham 2 bilhões de dólares há 20 anos são 40 bilhões de dólares tem reserva de mercado monopolista cartel dentro da Petrobras eles não investigaram agora surgiu por causa de delações como eles não controlam como o Aécio Neves o Aécio Neves surgiu porque eles não controlam as relações das gravações essa loucura aquilo ali é uma loucura saiu gravando o Sérgio Machado saiu gravando todo mundo isso é promilista depois o Joés sai gravando todo mundo quer dizer cachorro tá serviço quer dizer o Ministério Público o maior erro do Supremo Tribunal Federal foi dar poder de investigação do Ministério Público na Constituinte votou isso quem é a Polícia Judiciária da União Polícia Federal Ministério Público ganhou Polícia Federal amplamente que todo mundo falou bem quem acusa vai investigar não pode ser ganhou eles foram em toda a Assembleia Constitucional tentando reverter eu organizei nacionalmente a luta contra isso ganhamos dele em todas as 26 Assembleias Legislativas que quem é a Polícia Judiciária é a Polícia Civil o Supremo mudou isso foi o Supremo que mudou como a segunda instância está na Constituição quer mudar faz uma PEC aliás quando foram ao ministro Peluso apresentar que tinha que ter prisão no Sistema vocês estão vindo no lugar errado é lá na frente vai lá naquelas duas cúpulas lá aprova lá uma PEC que eu cumpro aqui está lá até hoje ele foi entregou para o Lula e para o Sarney o projeto para ter prisão no Sistema reforma constitucional fizeram como fizeram o Supremo por seis a cinco infelizmente com o Supremo as duas questões como também o fim da Clause de Barreira foi o Supremo que pegou o tempo de rádio e televisão em fundo partidário e dividiu dois terços proporcionalmente era só cinco por cento proporcionalmente para todos e os outros noventa e cinco eram proporcional porque a urna que decide quanto você tem de fundo partidário quanto eu tenho de fundo eleitoral não é uma lei é a urna eu voto de cada partido ah não mas aí os partidos pequenos o PT foi partido pequeno não tem essa história não o partido pequeno cresce sim o PT cresceu sem dinheiro essa conversa a democracia brasileira o Supremo tem muita responsabilidade felizmente hoje o Supremo está aí se apresentando como um defensor das regras constitucionais eu acho que reforma do judiciário se a Lava Jato chega no judiciário sobe-se quem puder sabe quem diz isso? Helena Calmon corregidora do CNJ ministra do STJ depois foi candidata inclusive você sabe a situação dos tribunais de justiça então é o seguinte tem que combater a corrupção mas não fazer o que fizeram destruir as empresas brasileiras destruir a capacidade do Brasil como um país que integra a América do Sul fizeram com o Lula o que fizeram com o Lula é uma infâmia uma indignidade quer dizer e agora você vê eu fui caçado pela Câmara a Câmara dizendo que o Roberto já foi caçado porque não provou que havia mensalão e agora o Flávio Bolsonaro você olha não aconteceu nada quer dizer eu fui caçado em seis meses não havia nada contra mim é uma farsa aquela comissão de ética que fizeram eu podia ter renunciado e me candidatado de deputado em 2006 2010 2014 eu falei não eu não vou me defender vou defender o PT o governo o Lula não eu eu não tenho que me defender eu não fiz nada se eu tivesse feito eu falaria se eu tivesse participado você vai escolher de acordo com com a questão técnica você tem um problema de pandemia você vai escolher os melhores infectologistas epidemiologistas para enfrentar a crise esse governo não tem critério técnico haja visto o que está acontecendo na educação que nem ministro mais temos aliás faz cinco décadas que o Brasil não tem não vive uma situação em que você não tem nem ministro da saúde nem ministro da educação e na minha opinião nem presidente da república mas tudo bem então você tem um movimento que é esse e o outro movimento que é de abrir a porteira para o centrão o centrão eu sempre respondo olha o pessoal não mas o centrão fez parte de todos os governos eu falei olha o centrão é verdade que o centrão deu apoio aos governos mas eram governos que tinham um projeto que tinham um projeto bem definido aprovado pelas urnas e nenhum dos presidentes abriu mão desse seu projeto em função da coalizão você pergunta o Fernando Henrique fez mais ou menos o que ele queria eu diria sim não foi o centrão que obrigou o Fernando Henrique a fazer mais ou menos o Lula governou você falou teve derrotas teve derrotas mas é parte da democracia se sofrer derrotas no congresso mas o Lula deu a cara que o governo dele ele deu pro governo dele a cara que ele queria com mais ou menos intensidade obviamente ele podia ter feito muito mais se tivesse uma base de apoio mas ele teve a habilidade política de construir uma coalizão em torno de um mínimo que ele considerou satisfatório e o povo em quase 90% aprovou o que que é hoje a presença do centrão no governo é só uma blindagem ou tem algum respaldo nas políticas que o Bolsonaro desenvolve que são políticas desconstrutivas na minha opinião tem uma desconstrução em curso eu acho que o central apoia a política ultraliberal do Guedes esse é um fator e o PSDB é a vanguarda disso porque na reforma previdenciária foi e está sendo agora na questão do saneamento e está lógico eu acho que o PSDB vai se dividir acho que há setores que vão acabar querendo um outro tipo de política como já houve um descolamento desse centro progressista de políticas públicas do Brasil Pereira no passado tem descolamentos nessa mais eu acredito que o centrão agora o centrão também é o seguro dele para ele não iniciar um processo de impeachment e para não ser autorizado ele ser processado pelo Supremo e também para a família dele porque o caso do Bolsonaro chegou a um ponto que não tem mais solução tanto pela questão externa quanto pela questão interna eu não entendo como que o PSDB ou tem o PMDB da própria Globo a Folha tem dúvidas ainda acho que há mais o medo da tutela militar o medo da alternativa de esquerda e eles estão com medo também da convulsão social que virá mas se eles têm esses medos a melhor solução é resolver o problema agora mas acho que eles querem resolver no momento que eles têm segurança que eles vão controlar como estão morrendo milhares de brasileiros por semana eu acho que é um cálculo quase dantesco que eles estão fazendo esse cálculo político mas essa é a realidade então acho que o centrão é um seguro para ele e é ao mesmo tempo uma base de apoio para continuar essa política que o Guedes defende o centrão tem sim ele foi criado para isso o nome centrão vem da Constituinte do Roberto Cardoso Alves para impedir que foi a razão porque o PT votou não e assinou a Constituição a questão da tutela militar porque nós erramos no Brasil infelizmente não houve condições anistia para os militares é o único país até Guatemala os militares que cometeram crimes na ditadura foram julgados na Argentina no Chile no Uruguai em todos os países até na Colômbia na Colômbia que ainda tem um governo de direita conservador ligado aos americanos a paramilitares foram julgados no Brasil não foram anistia e não foram políticos os crimes eu acredito que o Bolsonaro está levando um cavalo de Troia para dentro da maioria dele porque amanhã o centrão primeiro pediu o impeachment dele quando eles disseram porque o Bolsonaro não continuará não há condições internas nem externas eles podem manter o Bolsonaro até 22 com certeza que vão derrotá-lo eles sabem que o Brasil não irá para lugar nenhum com o Bolsonaro o país vai se desconstruir ele disse isso eu vi para destruir o que ó nós não temos política de saúde de educação de ciência e tecnologia não temos política industrial não funciona o Ministério da Cultura de ciência e tecnologia como é que um país pode como é que um país não há governo não há governo onde é que tem ministro que tenha uma política que tenha uma presença o governo se mantém por causa dessa indefinição porque no fundo se nós olharmos o povo ainda não é o ator principal e nem as esquerdas essa disputa está se dando entre a extrema direita e a direita e a direita dividida em facções também como o Centrão como o PSTB o NEM o MDB tem diferenças aí e tem extrema direita que não tem um partido é o bolsonarismo porque a aliança pelo Brasil não saiu e o PSL hoje é a base bolsonarista sem Bolsonaro vamos dizer assim então ideamente é que é um grande partido político como as forças armadas pelo Brasil nós temos mais dois partidos políticos o editorial do Jornal Nacional o Jornal Nacional falando como sujeito você percebeu esse último impactante ativo que eles fizeram é um partido político falando eles têm uma posição política clara porque nós começamos a criar ideia a imprensa é objetiva mas depende do capitalismo a propriedade privada o liberalismo político e defende com muita 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 força certo um tipo de capitalismo que é o ultraliberal então tem lados sim agora as forças armadas estão cometendo o maior erro porque se eles com as forças armadas eles têm que enquadrar as forças armadas nas normas constitucionais porque se pode ter forças armadas atuando à direita pode ter a esquerda também lógico se surgir uma corrente nacionalista de esquerda como é que eles vão fazer o que a direita vai fazer então eles que se cuidem eles que se cuidem porque eles estão permitindo que se consolide na sociedade que os militares podem sim ter partido lado e não ser profissionais imagina em qualquer país do mundo no Uruguai na Argentina e no Chile militares foram afastados de responder ao processo disciplinar por reclamar de salário general de sueldo salário nos Estados Unidos agora um general pediu desculpas públicas por ter caminhado ao lado do Trump é isso caminhado ao lado do Trump de uma solemnidade que ele julgou em pronta é que ele está na reserva está na reserva e é ministro da defesa mas o promissamento dos três comandantes das três armas do exército brasileiro da marinha do Brasil da força aérea brasileira dia 31 de março se elogia no golfe 64 é uma coisa inadmissível que atenta contra a constituição e a democracia porque a democracia do Bolsonaro que ele disse que as forças vai manter não é democracia coisa nenhuma é ditadura o regime que ele pretende não tem nada a ver com democracia não tem nada a ver com o povo então nós estamos eu acho que nós estamos num momento de equilíbrio instável instável e de instabilidade total e de gravíssima crise social sanitária econômica e institucional os riscos são muito grandes por isso que todos que defendem a democracia tem que atuar junto na defesa da democracia depois cada um tem o seu caminho porque eles não vão abandonar o ultraliberalismo eles vão defender a democracia vão continuar defendendo o programa econômico nós temos que defender o nosso construir o nosso construir as forças de esquerda possíveis porque na verdade nós estamos vivendo um momento que está meio já está mais ou menos claro que PDT, PSB Rede, PV talvez o PCdoB vão formar uma centro-esquerda e o PT o PSOL vão criar uma esquerda que vão confluir na defesa da democracia mas vão começar a se organizar para mobilizar quem tem força de mobilização na verdade é PT CUT MST de certa maneira o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e milhares de entidades e associações e movimentos e as classes médias que eu avalio que acabou a pandemia vão estar na rua contra o Bolsonaro então nós temos que ter essa percepção e a ilusão achar que o povo brasileiro vai aceitar essa política econômica porque os trabalhadores vão perceber porque tudo isso leva tempo eu me lembro como se fosse hoje quando começou a terceirização a idade na década de 80 as mulheres vinham com dois filhos carregando no braço quatro ônibus para chegar nos locais de trabalho aqui no centro de São Paulo tudo alimentação vigilância administração passou a ser limpeza passou a ser exercitada foi uma novidade dois anos depois elas estavam ocupando o plenário da Assembleia Legislativa conduzida por essa mulher maravilhosa que é a Luísa Londina que era deputada estadual para reivindicar todos os direitos e para os sindicatos os vigilantes hoje tem seguro saúde seguro de vida quem compra a arma é a empresa quem põe o colete de sal a questão de prova de bala é a empresa no começo era eles tinha nada disso que seguro de saúde que seguro de vida é um meio salário tudo luta se nós não estávamos na servidão hoje na servidão nós não estaríamos se nós crianças estavam trabalhando nas fábricas 14 horas hoje você fala eu falo para minha menina às vezes você precisa trabalhar fazer vai a lei proíbe trabalhar até os 16 anos só se eu for aprendiz com 9 anos de idade para me responder aí tem que explicar para ela que ela tem que dividir o trabalho de casa comigo com a mãe porque nós estamos na pandemia mas você tem a consciência que tem achar que a humanidade aceita a ausência da liberdade de acesso à cultura às riquezas isso é uma propaganda política o duro é que tem gente da esquerda que começa achar que o povo brasileiro o povo brasileiro vai estar à altura de novo como esteve sempre senão o Lula não teria ido para a presidência duas vezes nem a Dilma nem o Brizola teria resistido o golpe militar nem a Juscelino tinha feito o que ele fez pelo Brasil porque pode falar o que quiser da era Juscelino abrir para o capital estrangeiro isso aquilo mas o Brasil acreditava no Brasil é como é como o Lula pode falar o que quiser de nós mas o Brasil tinha confiança no Brasil hoje o que é o Brasil esse para-internação essa vergonha os brasileiros tem vergonha de sair do Brasil nem vamos poder se continuar essa política aqui a Europa vai pôr quarentena de um, dois anos para nós e os Estados Unidos vai ver o maior perigo que o Brasil tem hoje é esse que o mundo vai rejeitar o Brasil imagina se espero que aconteça se o Trump perde a eleição o Bolsonaro vai ficar como? exposto nós vamos ficar exposto então é hora de impeachment tirar o Bolsonaro depois nós resolvemos o resto aí nós vamos brigar com o Mourão vai ser uma briga dura, boa com o Mourão ele que continua com a política do Guedes nós vamos para cima dele vamos lutar contra ela é a vida Zé uma última pergunta aqui de Saideiro queria te fazer o seguinte pergunta você viveu você era um jovem militante político líder estudantil em 64 depois você viveu em 2004 e pessoalmente para você foi deve ter sido um drama absurdo em 2016 um drama institucional novamente viveu a clandestinidade viveu o exílio viveu a prisão da onde você tira esperança e se você tivesse 20 anos o que você estaria fazendo hoje veja bem eu nos piores momentos eu sempre lembro dos meus companheiros que morreram na tortura que morreram assassinados lutando pela liberdade eu não posso provar isso eu eu não conseguiria viver comigo mesmo talvez eu me suicidaria se eu tivesse traído acho que eu dava um tiro na cabeça eu não consigo viver segundo a minha paixão eu tenho uma paixão no Brasil eu sempre falava eu sirvo ao Brasil ao presidente Lula e ao PT nessa ordem ao Brasil mas é o Brasil que é o sonho que é a pátria os militares falam em pátria de todo dia e estão entregando o Brasil estão arruinando o Brasil a pátria que eu penso é a pátria do povo brasileiro o povo brasileiro tem que ocupar seu lugar no Brasil para o Brasil ocupar o lugar do mundo quando eu tomei posse no ministério eu falei isso e rendi com homenagens e gratidão ao povo cubano eu não cuspo no prato que eu comi porque eu estou vivo porque os cubanos me apoiaram e eu estou vivo porque meus companheiros morreram lutando contra a ditadura então para mim a minha vida vai ser isso lutar se eu parar de lutar eu acho que eu envelheço eu estou jovem para 74 anos sem falsa modéstia estou jovem a vida também foi generosa comigo porque a clandestinidade me deu a clandestinidade mas me deu uma vida imagina viver em Cruzeiro do Oeste casado com a Clara nascer um filho ter uma afetaria abrir uma loja todo dia vocês sabem que vocês são comerciantes da sua família eu abri a loja todo dia às oito e fechava e sábado ficava até 11 horas porque eu tinha o dinheiro da sábado todo mundo comprava minhas calças li, starup que eu vendia que foi um sucesso depois uma fábrica de confecção agora eu voltei para ser auxiliar administrativo nessa velha legislativa a minha vida eu recomecei a vida quando eu cheguei em Cuba eu tive depressão eu estava fazendo treinamento militar me feri tive depressão porque imagina o choque da minha vida eu era um líder estudantil eu era na verdade o Travassos o presidente da ONU o grande líder estudantil era o Vladimir mas eu era naquela época já eu era um líder estudantil eu era o grande organizador porque o Vladimir falava para mim não, não eu ser presidente da ONU você tem que ser presidente da ONU você vai organizar a ONU eu não vou organizar eu vou agitar eu quero agitar que é o estrategista eu comecei a minha vida eu comecei a minha vida em 75 de novo totalmente vim para o Brasil para viver em Cruzeiro do Oeste com outro nome fiz plástica total quando cheguei em 80 eu volto para ganhar dois salários mínimos na Assembleia Legislativa ser auxiliar administrativo até me formar e ser assessor técnico parlamentar aí vem o meu salão e eu começo a minha vida de novo aí vem a Lava Jato e eu começo a minha vida de novo então na verdade aonde eu encontro essas energias no passado na luta na paixão que eu tenho e na verdade que eu tenho um sentido na minha vida no fundo é a luta pelo socialismo é a luta por um sonho ideal se não eu tinha desistido imagina mas também eu não sou melhor que ninguém porque como eu eu fico pensando sempre o seguinte imagina a mãe do Lula essa é uma heroína nossos pais nossos avós tem os pais avós que os imigrantes chegaram aqui já pensou os avós do Zeca bisavós do Zeca que chegaram no Paraná só mata vieram da Alemanha vieram da Holanda ele é bisneto de alemão holandês e polonês esses italianos que vieram para São Paulo os árabes que chegaram no Brasil nossos pais o meu pai que trabalhou 47 anos de pé numa tipografia e compunha do tipo não é ele não é o tipo não, compunha lavava com tinta e premia com a mão para criar sete filhos esses são os grandes heróis os trabalhadores brasileiros imigrantes nordestinos pensou esses milhões que foram com madeira mamoré que foram atrás da borracha os da Seca não, não perto deles eu não sou não fiz nada ainda devo muito ainda para as gerações passadas nós devemos muito muito para nossos países porque nós somos esse país porque eles construíram o suor com a lágrima e quanto suor quanta lágrima e quanto sangue custou desse grande país essa deus nação então o povo tem o direito que vai conquistar de governar esse país de novo e com o Lula ele fez governar você sabe que eu não eu não sou eu não sou lulista assim vamos dizer eu sou petista mas o papel do Lula se confunde com tudo das nossas vidas se confunde com o Brasil com esse Brasil como Getúlio como Juscelino não adianta podem fazer o que quiser com o Lula no futuro ele vai ser aquela figura que ele foi e é até hoje indispensável para nós obrigado Zé de seu grande abra eu que agradeço a oportunidade você sabe que para mim é uma é quase é uma alegria primeiro e segundo uma oportunidade única da gente conversar eu conversei eu conversei hoje com o Zé Dirceu nós passamos em revista todos os assuntos economia política poder judiciário forças armadas vida pessoal processos aos quais ele responde sua própria defesa enfim nós procuramos passar em revista tudo que é importante você saber da vida do Zé Dirceu agradeço ao Zé Dirceu mais uma vez às 20 horas da próxima segunda-feira nós teremos um novo convidado espero que você tenha aproveitado esse papo obrigado Zé Dirceu obrigado ouvintes até a próxima eu agradeço valeu a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018 a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio a presente reunião destina-se a oitiva decorrente do requerimento número 218 de 2019 e oitiva